Agora você tem casa? Agora eu vou ter casa. Nunca teve uma casa? Nunca tive. Mora como? Eu moro em casa dos outros, né? Dependente dos outros, né? Agora eu vou ter a minha, tô feliz de ter conseguido. Vai realizar um sonho? É, realizar o meu sonho, ter a minha casa própria. E a senhora mora onde agora? Tô na Arueira. E o teu nome completo? Meu nome é Dilsa Dias da Rocha. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode ser.